E aí meus milionários, como é que vocês estão? Hoje nós vamos bater um papinho É pra falar o que tá acontecendo sobre a dieta Se eu continuo na dieta, se eu parei a dieta O que que tá acontecendo, né? Eu tenho recebido muitas mensagens Beleza e muitas mensagens pra baixo Primeiramente falando das minhas 75 horas de jejum intermitente Que eu fiz há algum tempo atrás E perdi em 3 dias 5 quilos E eu tenho recebido comentários muito maus Falando que eu sou louca Que isso é coisa de gente doida Que um dia eu ainda vou parar no hospital Mas vocês que estão me assistindo Que não sabem o que é jejum intermitente Gente, tem tanta gente que já fez jejum intermitente De 14 dias, de 9 dias, de 40 dias, 27 dias Até Jesus fez de 40 dias, pessoal Para com isso, se você não sabe o que é um jejum intermitente Procura saber, tá? Procura se orientar Antes de vir me enxigar Que eu fiz um jejum de 3 dias Que eu vou parar lá no hospital A gente tem duas pessoas Eu vou deixar o link aqui embaixo O rapaz que fez 40 dias de jejum intermitente E a Ivanil de Loura Que já fez jejum de 14, 10, 8 dias Já a segunda é sobre a dieta HCG Parei da dieta O que está acontecendo O que rolou Eu não tenho mais falado Parece que eu não tenho mais feita a dieta Pessoal, é o seguinte Eu parei com a dieta Desde quando eu fui para Portugal Eu entrei em uma outra rotina Eu não jaquei demais, tá? Não jaquei porque eu também não quero recuperar os quilos Que eu já tinha eliminado E depois que eu voltei Da minha viagem Eu fiquei assim Meio perdida E eu tinha que voltar Ao mesmo ritmo de antes Para continuar ali, ó Fazendo vídeos Focando Mostrando Porque a primeira coisa, pessoal Eu não desisti de mim Assim como Deus não desiste de mim Eu também não desisti de mim mesma Mas o que está rolando É que Desde quando eu comecei A postar todos os vídeos Falando sobre a dieta HCG Mostrar os 12 dias Que eu fiz a dieta Pessoal, é muita gente me pedindo Onde compra Como compra Você vende Você sabe onde vende Tanta gente desesperada Pelo HCG Que eu fiquei assim Nossa, o que que eu faço? E aí eu pensei o seguinte Eu tenho que voltar ao mesmo ritmo Tenho não Eu já voltei ao mesmo ritmo A única diferença é que Eu ainda não voltei para a dieta HCG Mas eu quero também Esse momento que eu estou voltando Para o ritmo correto É mostrar para vocês Que vocês não emagrecem somente Com remédio Com suplemento Não Você primeiro tem que mudar aqui Depois que você mudar a sua mente Você vai poder mudar Todos os fatores Que impedem você emagrecer E aí o que que eu fiz? Agora, hoje É o terceiro dia Que eu estou na dieta do leite Por que que eu vim fazer a dieta do leite E não a dieta do HCG? Porque eu vi que quando eu fiz da outra vez Eu fiz errado um pouquinho Mas eu eliminei Três quilos Três quilos na dieta do leite E também me auxiliou A voltar ao ritmo Tirar os carboidratos Ah, e o HCG Onde fica? Pessoal O HCG Pelo momento Eu fiquei meio assim Sabe Sem Noção do que fazer De tanta gente Pedindo esse remédio E eu disse Eu quero mostrar para o pessoal Que não é só com HCG Que você emagrece Você emagrece também Outros tipos de dieta E você consegue Primeiramente Você só vai conseguir Ir em frente Não jacar Não regressar Não parar Se você mudar A sua mentalidade E agora pessoal Eu tenho buscado Muito, 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 muito Em Deus Buscado a força nele E o meu foco Está maior do que Quando eu estava na dieta HCG Porque agora Eu estou fazendo Todo dia Exercício físico Juntamente com a dieta Do leite Não tenho sentido Toltura Não tenho sentido Nada demais Eu estou super bem Então pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Dessa explicação longa Que eu não queria fazer Um vídeo tão longo Mas só para falar Para vocês Não desista Continua Gente, dá um like Que me ajuda muito O Youtube entende Que vocês estão gostando Desse conteúdo E também Aperta o bendito Desse sininho Pessoal Aperta o bendito Desse sininho Amo vocês Fica com Deus Busque a Deus E eu quero no próximo vídeo Fazer um desafio Com todos vocês Mas eu vou falar No próximo vídeo Quem sabe amanhã Tchau Um beijo Tchau